Olá, meus amigos e minhas amigas, que bom conversar com vocês. Eu gostaria de esclarecer, primeiro que estou e continuo no PSD, esclarecer, como falei, essa rede de fake news, de mentiras, que às vezes é muito natural na política, na política ruim, não na boa política. Pessoas motivadas por inveja, pela cobiça, cobiça partidária, pessoas que talvez gostariam de ter o meu apoio e buscam outros meios para fazer essa tentativa e haverão de não conseguir. Estou trabalhando nesse bom propósito, com o objetivo firme de organizar, como já estou fazendo há vários meses, a chapa de deputado estadual, como também a chapa de deputado federal, objetivo de eleição de vários parlamentares para a Assembleia Legislativa, como também para a Câmara Federal, onde eu também me coloco na condição de pré-candidato. Essas pessoas que, naturalmente, espalham o fake news, eu gostaria de pedir que Deus os abençoe. E a vocês também um abraço, que Deus abençoe todos vocês.